A paz do Senhor, eu sou Angela Gabriel e você está no canal Maranata Maranata, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou trazer para vocês um breve testemunho da irmã Ana Cristina que ela deixou aqui nos comentários de um dos vídeos e olha só que comentário interessante. Ela diz assim, há 18 anos atrás eu estava grávida do meu filho, que hoje tem 17 anos. Meu marido se envolveu com uma mulher de outro lugar, através de chats, coisa que já não existe. E logo tratou de trazê-la para onde moramos. Deve ser para a cidade que eles moram, porque para casa não é. Então, continuando. Então percebi que ele estava muito estranho, muito diferente do que ele era. Então falei para Deus, em oração, Senhor, mostra o que está acontecendo com meu esposo. Se ele esteve me enganando, mostra, Senhor. Então ele tinha chegado pela madrugada. Eu estava dormindo e ouvi no meu ouvido uma voz que dizia, você não queria ver? Vai na carteira dele. Então levantei e fui ver. Coisa que não tinha costume de fazer era mexer na carteira dele. Então olhei e não deitei. Eu acho que ela quer dizer olhei e não vi nada, né? E deitei. Aí então ouvi de novo. Levanta e olha. E olhei de novo e nada. Deitei e ouvi de novo pela terceira vez com voz forte. Levanta. Você não queria ver? Levantei e fui olhar. Então fiz tudo de novo. e ao colocar as coisas na carteira, tinha dois bilhetes de trem grudado um ao outro. Então abri e lá estava a foto da criatura. Então comecei a orar e dizer ao Senhor, Pai, diante da lei dos homens e de Deus, ele é meu esposo. Então não permita que ele venha a ter intimidade com ela, Senhor. E me faz saber. Irmã, eu nunca poderia saber se não fosse o próprio Deus. Ele jamais teria admitido, nem mesmo que estava com outra, quanto mais eu saber disso. Ela está falando da intimidade, né gente? Ela está falando que se não fosse Deus, jamais ela viria a saber. E isso da questão da intimidade que ele não teve com a mulher. Porque foi isso que ela pediu a Deus, né? Que o Senhor não permitisse que ele tivesse intimidade com ela. Mas aí ela continua. Então, Então, um dia falei da foto com ele. E nessa época, ele já não tinha mais nada comigo. Eu grávida de pouco, de poucos meses. Então ele resolveu contar e falou que tinha se envolvido com uma mulher. Diz ele que não sabia como aconteceu tão rápido. Ele disse... Aí me falou que ela achava que ele era casado, porque ele não conseguia ter relações com ela. Aí ele falou, não é só com você que não consigo, com ela também. Aí me pediu perdão. Então falei, Perdoar não é aceitar você com ela. Então falei, Quando ela for embora e voltar do lugar para onde veio, voltamos a conversar. Só que eu estava muito magoada. Imagine, né? Então, na rapidez com que ela veio, na mesma rapidez com que ela veio, também foi embora. Então ficamos na mesma casa. E ele falou assim, Eu não consigo mais ter ereção, para ter intimidade. Vou no médico. Eu falei, Você pode ir onde você quiser, mas você só vai ficar bom quando eu estiver pronta para receber você como marido, sem ressentimento e sem mágoas e sem rancor. Quando eu estiver pronta. Então, continuei orando, sem pressa. Com o tempo, comecei a conversar com ele, coisas normais do dia a dia, da gravidez. E, então ganhei meu filho. Eu já tinha uma filha de 11 anos. Eu também orava pela vida daquela mulher. Pedia a Deus, para Deus preparar um homem livre e que fizesse ela feliz, para que ela não fosse enganada e fosse feliz. Voltando para mim, meu filho já tinha três meses. E vi que eu estava pronta para recebê-lo de novo como meu marido. E ele estava pronto, no momento certo. E pus uma pedra no passado. E vivemos bem desde então. Agradeço a Deus que esteve comigo em todo o tempo. Glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, você pode perguntar qual é a relevância desse testemunho, Ângela, desse relato. O que tem de importante? Algumas coisas aqui, meus irmãos, me chamaram a atenção. Primeiro, ela pediu a Deus para mostrar a ela se o marido a estava enganando. E o Senhor mostrou. O Senhor falou três vezes para ela mexer na carteira dele. E ela foi lá e viu, e o Senhor mostrou. Irmãos, quando Deus mostra uma coisa dessas, quando Deus revela a você o que está acontecendo, não é porque Deus quer fazer você sofrer, como algumas pessoas não entendem. Quando Deus revela que você pode estar com uma enfermidade, ou que você está sendo traído, alguma coisa assim que seja ruim, não é porque Deus quer ver a pessoa sofrer, não. É para que a pessoa não fique enganada, não continue cega, não continue alheia ao que está acontecendo. E porque Deus quer que você se levante em oração. O que a irmã fez aqui foi o correto. Deus mostrou a ela e, de posse da informação, ciente do que estava acontecendo, ela entrou em oração. E ela pediu para que o Senhor não permitisse que esse homem estivesse em relação, que o marido dela estivesse em relação, que ela estivesse em intimidade, aprofundasse esse relacionamento com essa outra mulher. Ela vem dizer que jamais ela saberia dessas coisas, se dependesse do marido. Isso é importante. Porque justamente aquilo que ela pediu a Deus que não acontecesse, foi o que ele veio falar depois. O que, através da boca dele mesmo, ela veio saber. Eu sei que muitas pessoas aqui não vão acreditar. Vão dizer assim, ah, esse marido teve relação, sim, íntima com essa amante. Essa irmã está enganada. Ele mentiu para ela. Ele não falou a verdade. É claro que ele teve relacionamento íntimo com essa mulher. Mas, irmãos, veja bem. O que ela pediu a Deus para não acontecer foi o que Deus permitiu que fosse revelado a ela pela própria boca dele. Ele poderia ter falado várias coisas, né? Mas ele mesmo falou isso. Foi um relacionamento que não se aprofundou. Foi uma coisa rápida, ao que parece aqui, né? Que ela disse que rápido ela veio e rápido ela foi. Então, assim, eu acredito que como ela entrou em oração, logo no começo, o Senhor realmente não permitiu. Outra coisa que eu achei interessante também é que ela foi uma mulher forte. Ela conseguiu passar por isso. Veja que ela disse que passou um tempo vivendo na mesma casa com ele e isso deve ter sido... Deve ter feito ela sofrer. Não é? Ela mesmo disse que estava magoada. Imagina como deve ter sido difícil. Mas, no fim, ela diz Eu pus uma pedra no passado e vivemos bem desde então. Agradeço a Deus. Gente, eu achei isso aqui tão bom, tão importante, sabe? Porque, assim, não são muitas as histórias que nós narramos aqui que tem um final feliz. Mas essa aqui teve, né? Não são tantas pessoas que conseguem passar por isso por uma traição e voltar para esse relacionamento. Mas essa irmã, ela foi sábia e foi forte. Por que eu estou falando isso aqui? Por que é importante? Porque, gente, olha, mulheres, esposas, esse é o tipo de coisa que pode acontecer. Às vezes, o casamento entra numa monotonia, o marido e a esposa começam a se desencontrar, né? Dentro de casa, o diálogo pode ficar difícil, a relação íntima também. Então, assim, às vezes, nesses momentos difíceis, né? Que a relação pode esfriar um pouco, o inimigo aproveita para enviar alguém. Ou então, aparece do nada, né? Não sei onde é que pode vir. Uma pessoa pode surgir no trabalho, nas vizinhanças. Uma pessoa para tentar se infiltrar nesse casamento. Você deve orar a Deus primeiro, como essa irmã, e perguntar, Senhor, o que está acontecendo? Mesmo que Deus não revele o que está acontecendo, porque isso aqui não é uma regra, tá? O testemunho dessa irmã não é uma regra. Não é porque ela falou isso aqui, que agora todo mundo vai orar e perguntar a Deus o que está acontecendo, e Deus vai revelar tudo tintim por tintim. Não. Mas, o Senhor, Ele nos instrui. Se Ele não revelar, mesmo que Ele não revele, Ele vai te instruir sobre o que fazer. Então, assim, tem esposas que pegam o marido conversando com alguém e pensam que já é um relacionamento, que já está tudo perdido, que já faz um escândalo. Não, a gente tem que ser sábia, tem que entrar em oração. E aí, qual é a parte boa? A parte boa é você poder salvar o seu relacionamento, o seu casamento. E pode ser um processo que demore um pouco, gente. Vigie, preste atenção. A irmã aqui disse que teve que passar um tempo vivendo com ele na mesma casa, sem ter relacionamento, mas ele estava em casa. Ele estava dentro de casa, junto com a filha dela, porque antes de ter esse outro filho, ela já tinha uma filha. Então, prestem atenção. Ele estava dentro de casa, né? E ela foi uma mulher sábia. O tempo todo ficou apegada com o Senhor, orando. E aconteceu que, do mesmo jeito, olha só que frase maravilhosa, com a mesma rapidez com que apareceu essa mulher, ela também sumiu, ela também foi embora. porque a nossa irmã teve paciência, aconteceu a restauração. E teve também a sabedoria e a força para colocar uma pedra nesse passado. Isso não é todo mundo que consegue. Tem pessoas que perdoam, mas diz que perdoam, só da boca para fora, mas toda vez que olha para a face do cônjuge, olha para a cara do cônjuge, para ser mais... para ser mais direta, toda vez que olha para a cara do cônjuge, se lembra do que ele fez. E aí aproveita e passa na cara dele, gente, quando você perdoa, tem que perdoar mesmo. A expressão que ela usou aqui foi a melhor, colocar uma pedra no passado. O Senhor Jesus, quando ele nos perdoa, a palavra do Senhor diz que ele lança nossos pecados, nosso passado, no mar do esquecimento, e dele não se lembra mais. perdoar é isso. Diz que vai perdoar, se for perdoar, coloque uma pedra em cima desse passado para poder escrever uma nova história daqui por diante. Você tem que orar ao Senhor e pedir ele para limpar o seu coração, para você não ficar passando nada na cara de ninguém. Ok? E não é também aquela história que eu perdoo, perdoo, mas é bem longe de mim. O pessoal fala assim, eu perdoo, mas tem que ficar bem longe de mim, não quero conversa, não quero papo. Não, 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 não. Não é assim, não. Deus limpa o coração de tal forma que você olha para a pessoa, conversa com a pessoa, convive com a pessoa, se relaciona com a pessoa e não lembra do que ela fez. E se lembra, isso não te move mais um milímetro no seu emocional. Você não sente mais nada. E ao contrário, você sente até amor, muito amor, amor dobrado por essa pessoa. Essa é a verdadeira ação de Deus na nossa alma. Tá? Esse é o verdadeiro perdão de Deus. Então, é muito gratificante a gente ler essa história e trazer isso aqui para vocês. Porque é uma história que teve um desfecho feliz. A irmã passou por toda essa dificuldade. Porém, ela foi mais do que vencedora em Cristo Jesus e o mais importante, ela conseguiu manter a sua família unida, seus dois filhos e seu esposo. Ok? Então, irmã Ana Cristina, muito obrigado pelo seu breve relato aqui. Meditem, meus irmãos, nessa história. Se eu pudesse dar um título para esse comentário dessa irmã, eu colocaria assim, nem tudo está perdido, né? Calma, nem tudo está perdido. Às vezes, o diabo quer que você se desespere e pense que tudo está perdido e jogue tudo para cima e abandone tudo e chute o pau da barraca, só que não está. Assim como essa mulher que queria ser amante desse homem veio tão rápido quanto ela veio, assim ela foi. Foi um vendaval que veio, mas não ficou. Passou. E o Senhor restaurou e a família da irmã continua de pé e isso é para a glória de Deus. Amém? E que possa acontecer o mesmo com você no sentido de que Deus sempre mantenha o seu lado de pé apesar de qualquer tempestade, qualquer vendaval que possa assolar a sua vida ou a sua casa, que passe, que ele venha, se tiver que viver, venha, se tiver que ensinar, seja para ensinar, que ensine, mas que passe. Em nome de Jesus e a sua casa permaneça de pé. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. curtindo aqui o comentário da irmã. Amém? Glória a Deus.